O chefe desse grupo criminoso de Curicica e o braço direito dele foram presos numa casa noturna na Zona Oeste do Rio. Dois homens que faziam a segurança dos criminosos morreram no confronto com a polícia. A reportagem é do Felipe Batista. Pode rodar. Era uma noite de diversão para os criminosos nesta casa noturna da Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Mas não acabou tão bem assim. A operação aconteceu com policiais civis de três delegacias do Rio. E acabou na prisão de dois milicianos e na morte de outros dois. Tarek Luíde Fernandes, de 19 anos, e Kendall Kelvin Nascimento, de 32, acabaram mortos durante uma troca de tiros logo na chegada da polícia ao local. Um deles estava com uma granada na mão. A equipe foi recebida a tiros quando as equipes chegaram e um dos criminosos, já do lado de fora, foi neutralizado. Posteriormente, com o ingresso das equipes no interior do estabelecimento comercial, um dos criminosos exportava uma granada, ofereceu resistência e acabou sendo neutralizado também. Os outros dois criminosos não resistiram à prisão. Cláudio César Rocha, conhecido como o Cara de Ferro, era apontado como o chefe da milícia da Curicica. E Anderson Ferreira de Oliveira, o Andinho, o braço direito dele. Andinho estava foragido desde 2013, quando conseguiu fugir de Bangu com outros 26 presos pelo esgoto. No caso do Andinho, ele é um ex-traficante, ele era traficante da Cidade de Deus, no passado, e ocorreu uma fuga em que 26 marginais, falsificando identidade, conseguiram a liberdade, frustrando a justiça, de forma dissimulada, falsificaram sua identidade e fugiram na ocasião, inclusive, do traficante Marreta. Durante a coletiva de imprensa, a polícia mostrou o armamento apreendido. Fuzis, granadas, pistolas e 400 munições. São armas de guerra, fuzil 556, amplamente utilizado por esses grupos. É investigação que já é andamento em outro trabalho nosso, que apura a origem e a chegada desses armamentos. A polícia acredita que essa operação enfraquece o grupo que atua na Curicica. A região de Jacarepaguá vive uma disputa violenta por territórios há pelo menos dois anos. E essa guerra se intensificou no mês passado, desde a prisão do homem considerado o maior miliciano do Rio, o Zinho. Os investigadores concluíram que a saída de Luiz Antônio da Silva Braga das ruas desestabilizou o grupo liderado por ele e abriu espaço para disputas de territórios por criminosos rivais, como os milicianos da Curicica. E a prisão de hoje representa um arrefecimento a essa guerra. Isso porque há um projeto de poder dessa facção atuante na milícia da Curicica e a regimentar outros territórios. Então é um projeto, sim, do governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da polícia civil, em combater incessantemente essas milícias e narcomilícias. Essa é a segunda prisão de um líder da milícia da Curicica em pouco mais de dois meses. Em novembro do ano passado, a polícia prendeu Osmar Silva de Souza, conhecido como Novinho. Ele estava na casa dele, em Sulacap, quando foi surpreendido pelos agentes. Novinho tinha subido à liderança depois da morte de Leandro Xavier da Silva, o playboy da Curicica, em junho do ano passado. Segundo a polícia, ele acabou morto durante uma troca de tiros com policiais no Complexo da Maré. A despeito das mortes das prisões desses milicianos, há efetivamente uma troca de sucessão e a atividade criminosa acaba sendo ininterrupta.